Nunca, jamais fale isso para o seu parceiro. Esse é o nosso tema de hoje. Mas e aí? O que é então que eu não posso falar para o meu parceiro? Olha só, sabemos muito bem do poder da palavra. E muitas vezes no relacionamento a gente fica nervoso, fica irritada, quer quebrar tudo, xinga o parceiro, fala mal. E muitas vezes a gente fala uma palavrinha que a gente não deve falar de jeito algum, de forma alguma. Sabe qual é? Divórcio. Palavra tem poder. E tudo que a gente fala, o subconsciente da pessoa que está ouvindo, vai entender que você quer separar mesmo. Se você não quer se separar, se você não quer se divorciar, se você só está com raiva, está falando a boca para fora, aprenda a controlar suas emoções e não fale besteira.